A rainha do futebol, Marta, nossa grande Marta, deu um susto em todos, né, ao supostamente anunciar a aposentadoria dos campos em ano de Copa do Mundo. Pois é, Edgar. Parece que foi tudo uma brincadeira. A que estaria relacionada esta atitude de Marta? Uma grande pegadinha de Marta, que ontem, inclusive, fez aniversário, né, Edgar, comemorou aí mais um ano de vida, e aproveitou para fazer uma pegadinha, uma fake news com a galera, que deixou todo mundo ressabiado. Será que Marta, em ano de Copa do Mundo, ano importante para a seleção brasileira, vai se aposentar? Vai se dedicar à família, como ela bem colocou, neste post que nós estamos vendo aí no Instagram, dizendo o seguinte, comunico a todos, uma decisão importante, este ano vou me dedicar à minha família. Afinal, família vem sempre em primeiro lugar. Obrigada pelo apoio de sempre. Aí todo mundo ficou meio pasmo, foram lá entrevistar o Vadão, que você conhece bem, né? Grande Vadão. Este é o tipo do Guarani, agora técnico da seleção feminina, o Vadão falou, olha, eu não estou sabendo de nada. A gente conversa com a Marta todo dia, e ela está sempre falando aqui que vai continuar, que vai jogar, vai disputar os torneios que tem que disputar. Então ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Será que era uma reação intempestiva da Marta, uma decisão extemporânea, o que estava acontecendo com a Marta? Hoje ela acabou divulgando que tudo realmente não passava de uma brincadeira, de uma ação de marketing com a Netflix. Edgardo, para divulgar a série que a Paulinha até já falou aqui no Morning Show, The Umbrella Academy. É isso, Paulinha? É isso aí. The Umbrella Academy, que é uma série de super-heróis. É, uma adaptação de quadrinhos, que tem até o Gabriel Bach, que é brasileiro, que faz os desenhos. Vão demais. Muito boa, viu? Muito legal, né? Todo mundo está curtindo muito. Temos aí, Brunão, para rodar um pouquinho então dessa ação da Marta já interagindo numa cena ali com os super-heróis. A Marta está fazendo as malas. Aparecendo para integrar. E chegou na família. A número 10, né? Porque os filhos ali de Umbrella Academy, eles são conhecidos por números. Ela seria a 10, né? Exatamente. E eu vejo a história que ela tem, né, Vini? Uma demonstração de super-poderes, acho que ela poderia agregar muito ao camarote da turminha do Umbrella Academy. Então tá aí, para deixar qualquer fã despreocupado, Edgardo a Marta não parou de jogar bola, vai continuar brilhando lá com a camisa da seleção brasileira. Maravilhosa. Me nota a Marta, vamos ser amigos, vamos construir essa amizade sincera, me ensina a fazer embaixadinha. Parabéns atrasado para a Marta aí, porque é a maior jogadora da história do futebol feminino. Maravilhosa. Ô, Dapena, você entendeu essa ação aí de marketing? É, hoje o Budu tá assim, né? Tá tudo muito confuso, velho. Tá tudo muito confuso. Tchau.